Música Esse aqui eu já fiz o segundo passo Normalmente quando eu estou animando Eu vou fazendo passos muito rápidos Tem animadores que gostam de fazer um half Com bastante cuidado E em seguida fazer o que a gente chama de tie down Que é tirar as linhas de desenho, de estrutura Um pouco mais definidas Que é o desenho que segue para o clean up Ou para a arte final Eu gosto, eu prefiro Fazer vários passes muito rápidos do personagem E conquistar lentamente o desenho final Para mim, dessa forma Eu acho que eu consigo preservar um pouco mais As linhas de ação Que eu acho que, ao meu ver É o que há de mais importante Na construção do movimento Eu vou mostrar para vocês Então, o primeiro passe Que foi esse, olha Então, na medida em que eu faço Esses primeiros desenhos É meio que o básico Das linhas de ação E do que tem de expressão Você pegar, por exemplo Essa puxada dele aqui Para falar E quando ele para aqui Ele está alucinado falando Segurando o outro aqui Isso tudo A ideia é que isso se preserve Com o maior gesto possível E se você passa esse desenho a limpo Sem ter muito a noção De tudo o que está acontecendo Para mim Fica mais difícil O desenho fica um pouco duro Então eu gosto de fazer Às vezes eu faço Cinco ou seis passes Até a gente conseguir Até falar Pô, agora o desenho está Ele está com a estrutura A gente conquistou a estrutura Do personagem Tem a graça do movimento Tem a graça do personagem E não perdeu Principalmente as linhas de ação Esse é o segundo passe Ele já está bem Está bem mais acabado Do que normalmente eu faço Olha Esse aqui já saiu Um desenho Daqui eu Provavelmente Um terceiro passe Já tem o Que segue Para a nossa Arte final Serão expulsos Pelas forças Do reino do sol Não, cara Me que ocupe Todas as derras Do universo Fin Morder Introdução Hom한 Trim Far Mud 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 이제